Oi gente, vamos continuar com a série de ganhar dinheiro no GTA Online 2024 E agora eu vou mostrar a parte mais importante Vocês vão ter que vir aqui nessa localização, no cassino Nessa portinha de trás que é o Music Locker Aí o Miguel Madrazo vai te mandar essa mensagem E aí, meu pai disse que você pode ajudar a gente numa questão de família Tem uma boate no Diamond chamada The Locker Me encontra lá E você vem nessa porta aqui E agora a gente tem que procurar ele Eu tenho que pagar a entrada porque eu não comprei a suíte ainda Vou descer a escadinha aqui E aqui tá ele Hey! Hey! What are you doing? Oh, it's okay! It's okay! They're with me! Thanks for coming! Welcome! Miguel, what do you want? Tequila? Champagne? Water? Gum? Anything? Just help yourself, okay? The minimum spendier is insane! The cool kids really make you pay for the real estate! Oh, uh, this is my lovely mother You're going to help my boy, right? That's Jackie Hi, sweetie! I'm Jackie, real estate This beautiful piece is Kaylee She's got more fucking followers than the Pope What's up? They were at ULSA together Cost us a fortune getting them in there Oh, my God! Patrissa, you remember that? Uh-huh That whole shit show with the Dean? I mean, wow Yeah Are you okay, honey? Oh, I'm good So, uh, I don't know how well you know my father But he's old school I'm the now guy I'm the fucking ideas guy Diversify the brand, right? Merch? The full 360 24-7 I have got big fucking plans Right, Mom? Right, sweetie Madraso 2.0, bro But, um, I've also got a big fucking problem right now Oh, uh, not her This guy, one Strickler They call him El Rubio The Blonde Colombian One of our main suppliers But somehow, this fucker's managed to get hold of, like, decades' worth of intel on my family I mean, every business cuts corners, right? But you take some of that shit out of context And the optics can look bad Anyway, he's threatening to leak it all to the DEA If we don't renegotiate our prices Basically, he's trying to play me for a fucking fool Mom, just chill I don't know what I'll do if anything happens to him Best in the round, Jackie Yeah, keep it coming, baby Six-figure check, everyone Let's make it happen Let's make it happen So, yeah, there's no way I'm gonna let that piece of shit bring down my family Make me look weak in front of my father I need to get my hands on those files by any means necessary So, I'm just gonna lay it all out there for you Strickler's got this private island off the Caribbean coast of Columbia Grows a bunch of coke and weed down there He's got himself some big compound Lots of guards, high-tech security, the whole works I need someone to rob it Is that something you think you could do? We're talking a very big payday here Good, good, yes, excellent I hear you've got quite the resume And that's very important I need a fucking A-team on this Oy, oy, this place is fucking metal Hang on, one sec David! Where's Pops? I thought it was with you Can't get him out of the bloody box Sweated off his chops Double-dropped like a trooper Okay, I didn't understand a word of that Dave, come here a second Jezza! When are we gonna see you throw some shapes? Best tunes in LS right now, mate Oh, proper mullet This is the one I was telling you about Yeah, yeah, nice one You all right? We're talking about the island? Oh, yeah Yeah, I've been over there Like four times now Massive vibes A proper match-up Yeah, the thing about El Rubio is He likes a certain lifestyle Oh, yeah The blonde man loves to go large No expense spared The hottest girls The biggest names I'm his go-to Dave the rave The dream maker He loves me Fucking nutter I mean I've seen him three days in Gurning like a trout Bottle of bubbly in one hand AK in the other Chasing some fucking supermodel Down the beach On a panther, mate Crazy seas Right up by alley Blow back No Well, anyway That's got me nice and fuzzy Reckon I'm gonna head back out there And get involved Let's have it This is him Okay, let's circle back Talk outlay Logistics First and fucking foremost You're obviously going to need A submarine That's right Bear with me I know I think fucking fast We are going deep on this one Literally The silent fucking menace So, there's this old Russian sub for sale Just been upgraded to the latest spec 6G State-of-the-art shit Operated by this guy called Pavel Who's been doing a few drops for us recently He knows all about the job He'll be running tech for you guys on the sub We need to go full counter-espionage on this motherfucker Do you feel me? Okay, good, good, yes Make this happen You will be very, very well looked after my friend Such a boy Mom, take it easy Fucking hydrate I'm wet Well, now we've already talked with him I don't know why Rockstar has this little bit What are you going to do now? You're going to open the internet Warstock Cosatica Schema de cor Tanto faz I'm not going to move Because he costs 75k Bandeira Tanto faz Também Bom que ela é de graça É bom colocar o sonar Antes de ver que o preço dele já subiu pra 300 e 400 Os mísseis 5300 Oficina de armas não precisa Porque a gente já tem lá no A gente já tem laboratório de ácido E eu vou ter que arrumar mais uma grana pro Sparrow Mas enfim Assim que possível Comprem um Sparrow Aí agora que você já comprou Só vem propriedades móveis Onde está Insham o Pastor So it begins The funds are transfered The paperwork is complete And you are the captain now I am Helmsman Popham reporting for duty Did someone mention Subcombs with top level operative for covert actions? Well, that's me Come aboard and I will give you the tour and we will talk about what mini Madraso has in store for us Isso será divertido Vou pegar os móveis mesmo Não sei para que equipa essa máscara Não tente nada Vem cá cá aqui Vem cá, você tem que ir Vem cá Ah, capitão Estive esperando você Vem, bora de volta Ela é bonita, não? A jewel da late Sovietia naval engineering Com state-of-the-art systems E upgrade Ah! Convertido para ser completamente operacional, por um esqueleto de um grupo? Vou me apresentar a mim. Eu sou Pavel, Helmsman Forged Class, também o Chief Engineer, Gunner, Radar Technician, e Cooke. Você vai me juntar para o Red Caviar later. 20 anos de idade, mas parece que era um ano passado. Ah, não se preocupe. Nós não tomamos um leque. Não, isso é o Moon Pool. Onde está o guarda e lançamento de ferramentas secundárias, submersibles, etc. Mas nós estamos chegando a frente, ah? Vamos, duas vezes! Ah, meu amigo, Minny Madrazo, está em contato com eu apenas em tempo. Eu estava a fazer envolvimento em uma série de geopolítica, mas quem quer ficar em cima do oceano com três agentes de IA e um louco? Antes disso, eu estava no Brasil-Oeste-Africa. Agora, isso foi dinheiro fácil. Não se preocupe. Antes disso, eu falo um acidente de saída para o Governo de Liberta. Não é tão fácil. Não se preocupe. Antes disso, não se preocupe. Antes disso, o Polo. Se preocupe e nós morremos. Antes disso, eu esqueço. Os 90 anos em Rússia foram uma droga. Ah? Isso você pode achar. Agora, o Caribe. Minny Madrazo me explica os detalhes. Esse é o plano que você teve, ah? Eu deveria deixar você saber que esses não serão os primeiros documentos que eu liberarei. Mas, Minny Madrazo pagou melhor do que o Governo de Canadá. Eu acho que sim. Esse homem que você roube, Juan Strickler, El Rubio? Cartel-bóss, cocaína-manufacturer. Todo mundo mundo ruim. Seu pequeno isla é melhor fortificada do que em muitos países. Fortificada. Barriga. Airfields. Seas defensas. Seas defensas. Os documentos estarão atrás de tudo. Hiddem de fora. Você terá de planejar. Você terá de pesquisar. Você terá de pesquisar. um pedaço em um cabelo. Ah, meu amigo? Isso é por isso que você precisa de mim. Ah? Você quer saber o que o elemento de surpresa parece, meu amigo? Você está estando nisso! Ah? Você nunca teve uma base de operações como esse antes, eu acho. Ah? Periscope. There. Helm. Aqui. Torpedoes. Ah? E a navewife. Isso eu não vou te mostrar. E espaço para upgrade. Sonar. Mísseis. Porque você pagou por isso. Ah? Algumas perguntas? Primeiro negócio de negócio. Você tem que ir para a isla e olhar por um lado. Tem uma parte de exigência privada e você é o entretenimento. Ou com o entretenimento. Você é o diretor do DJ. Dia é o diretor do DJ. Ah. Eu tenho alguma coisa. Sim. É... É... Uma músicaótica. Toma porto, rampa, e, e eu... E você. Você é o número quatro. Você vai se encontrar no exigência do aeroporto. E voa você vai. Eu vou estar trabalhando no fundo. Como o pro-soviético, me diga o que fazer no arredo. Agora. Quando você estiver pronto, a briga é o seu, capitão. Apenas pressa! O helicóptero economizaria muito tempo, mas como a gente não tem, a gente vai até o aeroporto de barco. Apenas pressa estão em volta para a L.S.I.A. Conte-los no tremendo, vocês vão viajar para a ilha juntos. Ei, é esse o lugar certo para a festa? Não sei acredito que eles vão pagar nos. Porque eu iria para gratuito. Oh, podemos postar uma hashtag? Hashtag F*** Yeah! Senhora! Estou feliz que você pudesse fazer! Vamos, vamos... E você, amigo, Miguelito é o melhor chão, certo? O que nós nos vamos nos dar, hein? Uma palavra de adivão para lá. Faça o que eu digo, não o que eu faço. Vamos tentar sair dessa com todos os nossos olhos e um pouco de santa, ok? Ei, pessoal, só para vocês saber, nós temos a nossa porta, então quando você está pronto... Vá lá no jiffy, capitão. Tem que analisar as coisas importantes. Aqui, guarda isso para mim e faça os honros. Mulhas, sorrisos para a câmera. Todos diz, jit-sit. Jit-sit, jit-sit. Sim, mantenha-se, irmão. Agora, eu tenho três reglas sobre o Aire English, Dave. O que você vai depois de 10,000 metros, você pode pôr quando você está chegando e você não vai ter um desses... ...unless é tudo sobre os sociais. F***, sim! Agora, faces de verdade, senhoras. Dave, jo, Dave. F***, rapaz, lads. Pelo amor, meus irmãos. Olha bem, cara. E aí? 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 Ah, isso é, ah, o tour manager, não é? Ele mantém toda a operação juntos. Ok, legal. Esse é o nosso carro. Ah, o tour manager, você pode nos dirigir, certo? Vamos. Down para a pão. Chup, chup, vamos. Ok, essa rua. Straight up. Ahead. Go! Como você está vendo aí, governador? A mesma forma como Pura? Sim, você já fez alguns desses shindigs antes. Oh, não tem necessidade de lidar com a fórmula de ganha. Estava esperado por alguns especiales, mas eles tinham que sair. Então, eu não vou deixar ele arruinar para mim. Nós ainda estamos indo para a pão. Sim, isso é a sabedoria, irmão. Viver o agora e o aqui. É o que meu shaman me diz quando eu me sinto muito bem para uma sessão. Você usa aquele cara de Tulum? Qual? Não pode dar uma espadrula de espadrula com o shaman lá. Aqui. Espera. Esse motor tem algum lugar que eu posso botar um USB? Eu coloquei um pequeno misto juntos. Ficamos nos no mundo. Sim. Sim, mano. Claro, eu tenho algum lugar. Ficou. Ah. Se eu não sabia que você ia jogar DJ, eu ia chamar de um outro livro. Então, então. Ficou contado. Você dois trabalham para mim hoje, certo? Minha lugar, minhas regras. Você não desce de fora da linha. Sim, sim. Be that as it may, there is no fucking way that shit will slide. Not tonight, not ever. Oh, hi. Juan. The guests are here, they've got drinks, kind of music are just setting up. Things are going really great. You guys go ahead. Enjoy yourselves, huh? Oh, and there's someone you simply must meet. He's right over here. Wait, this guy? Yeah. Hey, man. It's my party, who are you? Hey, I'm Scott Storch. Who sent me? I'm the backup because they couldn't make it. You. Uh-huh. Okay, um, well, remind me what you are. Who the fuck are you? Who am I? I'm one of the biggest record producers of all time. Scott Storch. Oh. Oh, shit, okay. Big time record producer. All right, great. Great. Not as great as the other guy. Great. Great, man, I can't wait to listen. You've probably been listening to my records your whole life. Yeah, whatever. Um, they talked to you about the thing. Yeah, yeah, no problem. Whatever you need me to say. Cool. Okay. Hey, out of curiosity, how much were you paying the other guy? Oh, no. Are we cool or what? Uh, yeah, yeah. We're cool, man. No problem at all. Okay. I love you, man. You're on in two. A word. Absolutely. Oh, fuck. Whoa. Feel that? It's about to get sexy. Look, when it kicks off, sneak out the back and have yourself a goosey gandy, yeah? Right. Come with me. Excuse me. Mind your backs. Calming through. Listen, Dave's being a good boy tonight. Clean as a whistle. No tranks. I'll jump on the old jet-a-roo with you whenever you want to go. Eh, can't smash them all, can we? Got to know when to say Ixnay. Hold on. Here we go. Excuse me. I just want to say a few words. We're all here because of one man. The kindest, most generous man I know. Juan Strickler, El Rubio, my brother. Whose party is this? I don't know, but it's going to be sick. A lot gets written about you on the internet. They talk about cocaine, turf wars, missing journalists. But you know what they never say? How big your heart is. You're beautiful. You're a humanitarian. And you throw the best parties in the world. But from all of us, we thank you. Stop it. Stop it. And I said, oh, come on. I said, no speeches. You're embarrassing me. But thank you, my brother. Maybe more like my half-brother. Hey, he's got a lot of hits from the 2000s. All right. Who's ready to fucking party? Hey, I give you Gaia music! Let's go fucking large! This is it. Do the game. Okay, game face. Psst, Capitan. It's me, Pavel. How is the party? Try to look like real tour manager, yes? Now that the DJs are playing and job is done, you get real bloody messy, huh? Stick around as long as you like. Party will go forever. And when you are ready, perhaps you can sneak past guards near where you come in. You're out, yes. You're out, yes. And if you want to go in, you'll get more than finger wagging. You understand? And remember, they will have cameras too. Agora, dependendo de imagens de satélite, o compound está no lado do sul da isla. Este é o lugar que ele está mantendo Mini Madrazo's files. Nós fazemos a reconhecer, nós voltamos para a sub para fazer um plano de ataque. Mas não nos vamos nos preocuparmos. Primeiro, primeiro. Parece que há um ponto de segurança em frente. Você deve entrar sem ser visto, ou os guardas vão te dar de volta para a partida por suas partes delicadas. Bom, eu vou ter que mutar a cutscene inteira. Eu não pude pular ela por causa que é a primeira vez que eu estou fazendo. Eu vou ter que mutar ela por causa de Copyright. Eu coloco outra música sem Copyright aí. Agora a gente tem que chegar na entrada do Reduto, que é bem facinho na verdade. As suas armas estão de volta no avião. Eu não acho que nem pensar em apontar um desses caras. Nós não temos que esclarecer nosso cofre. Se eles veem você, desculpe. Fique mal e espero que eles não te abrem como o meu tio Vlad preparando o peixe. Não tem uma coisa que você escondeu, porque eles não te veem. CCTV vai estar em todos os lugares. Não deixe as câmeras se veem. Não deixe as câmeras se veem. Não deixe as câmeras se veem. que passam o ponto de vista. Boa trabalho, Capitão. Agora, daqui você tem muitas possibilidades para o compound. As ruas no lado esquerdo do isle são mais mais mais. Não há muito bairro. Isso é o caminho mais longo, mas o caminho mais seguro. Ou você vai direto e fica no seu pão, certo? Claro, você também pode ir para a rua, se suas roupas de partida são adequadas para o salvamento de luta. A escolha é sua. At last, o plano está no caminho. Estamos no site, fora de Mr. Rubio's thumbs, free to explorar. Oh, há muito a ver aqui, eu acho. As imaginas de satélite deixam muitas perguntas não respondidas. Eu vou estar em contato se você estiver de algum lugar para mim. Não se esqueça, eu tenho sua localidade. Eu tenho mapas, blueprins, imagens de satélite, mas eu não consigo ver você. E eu não consigo ver os guardos, embora eu posso imaginar onde eles vão estar estacionados. Você está na sentada, Capitão. Você deve confiar em suas próprias regras. Eu vou ajudar onde eu posso. Eu vou ajudar onde eu estou. Eu não vou cortar nada dessa parte, que vai ser importante vocês verem o caminho que eu fiz. Eu vou ajudar onde eu estou. 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 Ok, você deve estar capaz de ver o compound. Agora, você deve ter uma boa olhada. É onde os fios devem estar. Mas, dependendo da minha informação, tem também um segurança de segurança. Você está em frente, certo? Então, nós devemos ser inteligentes. Então, nós usamos seu CCTV contra eles. Espera aí. Ok. Eu vou ajudar onde eu acho que está. Agora, a gente vai ter que hackear a torre de comunicação, que também é bem fácil, tá? É bem a linha. Aquela torre ali atrás, vocês estão vendo. A gente só vai ter que dar a volta aqui e chegar lá de novo. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado. Essa primeira vez tem que tomar cuidado que tem um guardinha que fica indo e vindo, tá vendo? A gente tem que procurar essa caixinha aqui. Ela nem sempre vai estar aqui, tá? Pode ser que ela spawne aqui na frente, pode ser que ela esteja ali embaixo, pode ser que ela spawne lá em cima também. E também é bem facinho. Bem facinho, nada demais, dá para encontrar a combinação da primeira tentativa. Ok, isso deve ser dentro do compound. Parece que Mr. Rubio. E Gustavo, ele estava no avião. É isso um panter lá? Você sabe, tem um antigo rossiano proverb. Não confia no Jarmim com o panter. Oh, oh, shit. Oh, não. This will sting. Show him what a big fucking magic is on. Oh! Oh, no. Oh, he's going to... Oh, he is hungry, eh? Oh, 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 you see? This is a lesson to us all, I think. If our friend had known the Russian proverb, we would not be careful now, yes? Here we go. Oh, we have business to attend to. Have a look through different cameras. We must find probable location of files. It will be somewhere highly secure. I will look too, from here. Basement. Reinforced walls. This is promising. Look around on the camera. And bingo. And bingo. Military grade safe with a dead drop cylinder. This must be it. We will need the security code. You cannot rely on finding it open like this. So, we know location of files, but we still must find out how to get to basement. Keep looking through camera feeds. Cash, good to know. I will mark on planning screen. This looks like Mr. Rubio's office. And there, an elevator. It does not go up, so we know it must take him down to the vault. Ah, but look again. Fingerprint scanner. We will have to find a way to bypass this. There will be more to see on the other camera feeds, but we have the essentials. You can leave when you are ready. You have found some gold. I will mark its location here. Okay. Position locked. That's on your planning screen now. I do not know if this painting is good, but I know it is expensive. I will note location here. You see that keypad on the door? This must be a way into the compound, if you can find the code. A guard will have it somewhere. Too risky to check now. You must look when you are here for the operation itself. You see there? Anti-climb spikes are broken. With the right equipment... Very good. We think we know where the files are kept. This is the vital information. But there will be much more to learn. Entrances and exits to find. Tools. Equipment. And, of course, the really important things. Cash, valuables, contraband. At the minimum, I suggest you look at the north dock before you leave. This is the one you passed on the way to the party. I suspect there will be much to learn there. Just do not let the guards see you. The less trouble we cause, the better. Well, we've already averaged the cameras, now I'm going to show you a secret to arrive at the dock at the night. If it's wrong, I'll cut this part. If it's wrong, I'll cut this part. You are at the northern dock, yes? Send me photograph. I need to see the water and the dock side. Then I can make estimates for use as a possible infiltration point. Photograph received. This would make good infiltration point, but as I suspect, that we would need to acquire a smaller vessel. My submarine is many things, Capitan. But small is not one of them. I am looking again at this picture, Capitan. Do you see the boat on the water? That is classic cartel transport craft. But what have they been transporting? Hey, don't worry. This is rhetorical question. Look around the warehouses nearby. We can make note of any stashes we find, and swing by to collect them when we come for Mini Madrazo's files. Aha, as I suspected. All packaged up and ready to steal. If you find your way back here during the operation, you will be able to get into this lockup no problem. And if we find the right tools nearby, you can do it silently. Have a good look around. Anything we can use to break the lock. Bolt cutters, perhaps. This kind of thing should be easy to find at the docks. Perfect. There is no need to take them now. We load down the location, come back for them when we are here for the main operation, and use them to quietly break into any lockups we find. This way, we do not carry any extra weight, and we do not leave a loose end for Mr. Rubio to follow. So, Capitan, you see the value of extra reconnaissance, yes? There may be other infiltration points to find on the island. Other tools, other resources, other stashes to raid. There is much to discover in paradise, yes? The longer you spend investigating now, the more options you have. Anything you find, just send me a photograph. When you are finished on the island, get back to the airstrip. Talk to the pilot, he will get you home. But don't worry, his party will be going on for a long time. You can return to island whenever you wish. Ah, you are at the airstrip. Before you go, one more thing. Could make a very big difference. Take a look at control tower, and send me a photograph. I need a close-up look at it. I have a feeling Mr. Rubio has very good marijuana. We'll fetch good price. Marking location. Location noted. Good, good, I have marked this spot on the screen. Adding to planning screen. Adding to planning screen. Not in location. Not in location. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Já chegamos E dispara Ele podia ter uma telinha aqui mostrando o míssel Logo aqui embaixo Olha o russo rindo da sua cara Pegou? Aham Então vamos para a próxima Essa próxima é chata Então vamos Vamos mandar os mísseis sempre juntos Disrupção armas Tem um carinha de juggernaut Eu não sei como eles codificaram o jogo Que ele consegue acertar o míssel Oxe Então é só mergulhar direto na cabeça dele É eu já tentei fazer isso Mesmo assim ele pega as vezes Tem um No aeroporto do aeroporto lá De St. George No aeroporto do Gran Cenoura Desert É ele Tá Vamos pegar esse aqui em cima de Paleto Bay primeiro E depois aquele outro lá Lá perto da área rica de Los Santos Está bem Com o Paleto Bay Você tem que acertar direto no carro Isso de Paleto Bay Ok 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 No caminhão? Num jipinho, num barragem Ah Achei que era no caminhãozão que tinha ali parado Não, é num barragem Não sei se eu vou conseguir acertar Que eles estão se movendo Aí, peguei Tenho que mover o submarino Vai no Juggernaut primeiro Ou no outro primeiro? Sei lá, onde se eu for eu vou No caso eu vou na frente Disparei Pra onde você tá indo? Eu não sei, acabei de decolar Eu tô indo pro O jardim eólico Aqui na direção do jardim eólico Eu acho que tá lá no opo pra montanha Ah, tô te vendo Eu vou no do Vou tentar acertar o Juggernaut Foda que mesmo acertando Você tem que acertar dois mísseis nele pra ele morrer Dois ou três Eita Eita, tá chegando Pum É, ele tomou muito suquinho do Cariani Ele sobreviveu? Primeiro disparo sim Eu acertei bem no pé dele Então depois a gente vai na polícia Falar Abriu um processo contra ele Porque ele deu muita cabeçada no meu punho Não, ele ficou chutando o míssel e explodiu Disparando Disparando Agora Eita Acertei. Acertei no pé dele de novo, ele não morreu. Eu vi você explodir nos outros carinhas que estavam com ele. Ele está um pouquinho mais para trás de onde você acertou. Entendi. Você vai se acostumar a isso aqui, não é? Eu não entendo o que eu não entendo. 30 segundos para o próximo disparo. Você tem que fazer um... tipo um morteiro com o míssil. Você vai lá para cima, aí você começa a descer quase na vertical nele. Aí ele não consegue te acertar com a... aliás, ele não consegue acertar um míssil com a minigun. Esparando em 5, 4, 3, 2, 1, lançando. Eu deveria ter o meu... Eu deveria ter o meu... Vamos... 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 Bom, acho que eu acupulhei. Pegou. Vamos ver o submarino para a praia de novo. Última disrupção, que é o que dá mais trabalho. Não é nem pela quantidade, é porque nessa tem que sair do submarino depois. Vamos... 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 . 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 Chegou! Chegou! Agora a gente tem que ir até lá Estão vendo que dá um trabalhinho essa Reich né galera Mas... Você pode repetir ela quantas vezes quiser E o final dela é bem fácil Se nós nos entregamos, há apenas uma coisa sensível para a Reich Se nós acertarmos isso, as coisas na islação serão muito mais fácil Mas nós só terá um golpe, então não devemos falhar Ah, vou aqui, fica mais legal no vídeo Só que lá a gente vai ter que pousar nessa primeira Se aproximar ali do local, tem nego ali ainda, parece Ei! Você está quase no centro de distribuição Destrua qualquer cranes que você possa ver Não, 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 não! Você quer fazer isso? Não esqueça de checar dentro Destrua tudo De sacanagem atirando em mim, caça metralhadorazinha né velho Hello! Goodbye! Tchau, tchau! Tchau! Mas você tá rebelde, hein, Rubio Mas você tá rebelde, hein Bem facinho, né Bom, gente, eu recomendo vocês usarem ou esse sinal aqui, o Exterminador ou o Atirador Eu sou mais fã do Exterminador, então vou pegar ele Não, não tem nada a ver com o filme do Arnold Schwarzenegger Não consigo subir aí Não sei o que é importante isso para as armas que nós usamos que são marcadas e untraceáveis Se não, nós deixamos uma clã atrás e o Sr. Rubio nos encontrará mais ou mais Minha sugestão? Ensure que a clã se leva a alguém de outro Eu tenho a localização de gangue que está trabalhando em um bloco de oficina Que estão trazendo um pequeno equipamento de armas que não estão registrados Espera aí, espera aí Vai, vai Arrax Arraxem Arraxem Você não está longe agora. Se você não quiser entrar no meio, haverá uma opção mais quieta via o chão. Outro caminho, vamos ver que o helicóptero não é tão manobrado assim não. Pousou no teto? Espera ai... Eita... Ai... O que fez? Bom, consegui entrar. O que foi? Você abriu o locker? Entrei pronta para um tiroteio e não tem um zero ela aqui. Ok, é uma coisa para lhes encontrar, é outra coisa para lhes manter. Fique prontos. Você sabe, Capitã? No meu uso, eu vou usar armas pessoais como essas. Deixe-me te dizer. Meu mensagem. Vem no clã da frente, tem helicópter. Só vai, só vai. Eita... Consegui fazer filmar aqui. Já... Chama aquele helicóptero novo, o Hunter. Vai fazer isso, então. Mais uma missão feita, facinho. Uma das mais trabalhosas. Vamos lá para a primeira missão de pegar equipamento. Não, pensei que ele ia deixar a gente fazer stealth desde a primeira, só que tá brigando a gente a pegar carga explosiva para explodir o portão de entrada. Oxi. 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 Ou vai ser perdido, meu amigo. AAAAAAA. AAAAAAAAAAA. AAAAAA. AAAAAA. AAAAAAAAAAA. O que é isso? Estas pessoas podem ser estúpidas, mas julgando pelo fato de que a casa ainda não está esmoldando no deserto, eu espero que eles estão mantendo a demolição de chá de frio e escuro. Começa com o baixa. Pode começar a atirar nos carinha que começou a travar, você tem que voar no nível da casa para ele começar a travar. Ah, está marcando aqui esse golpão, não é? Fica forte. Vamos lá. Vamos lá. Arquidando seu corpo. Cuidado seu corpo. Cuidado seu corpo. Ascgua. Vamos lá. Descamps. 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 Vamos fora. Estou jogando granada pela janela Estou entrando Ok Cuidado Você tem que achar qual deles que está com o cartão Eu achei Cuidado não tomeu Estou mais longe do que necessário As soon as você tem a key Você pode entrar no basement Vamos pegar isso e ir Ei Você sabe como caro isso é? Estou muito caro Não vai deixar de ser sem a corrida Estou preparado Estou com a nuvem Estou com a nuvem Não vai deixar de ser sem a pele Estou pronto É É Conegador de digitais agora. Olha, esse aqui mudou. Apenas uma chance de regrar dentro. Mais notas boas. Isto está sendo levado pelo head de segurança em seus arquivos. E não sabemos onde eles estão. Só que eles estão na terra. Então, força, força. Vamos encontrar eles. Vá para o lugar de GPS que eu te enviado. Acho que o regrar na casa. Por que é que? Quem está aqui? Quem se derrubou de costa? Não vi! A cara do que nada para costa. Nada de costa para costa. Batei a minha porta Opa, correi com o dedo Tá uma correntinha de ar aqui, acho que eu vou espirrar Nossa, você viu? Alguém explodiu alguma coisa ali Não vi não Mas eu vi isso aqui Esse é muito grande Quando a câmera vêe você, você vai ter o elemento de surpresa Uma câmera deve ter visto você Não é que a arma estava esperando para você dentro I'll kill you Judging from the gunshots, they have seen you It will be safer not to leave witnesses Find the terminal, anything, a laptop will do We must hack it and find the archive's current location You see the complacency of a nerd inside Excellent, we know where to find the arco Circuit board and antennae Ah, é um jipe iris, vou levar para casa Não tem um tipo dois desses Não, mas sempre legal ter mais um Mais uma missão feita Fazer mais um monte de equipamento Você não vai por nada Vamos ver o que você encontrou na isla Não pode acessar o nível de penthouse Não pode acessar o nível de penthouse Ou você tem um mestre de penthouse The inside track features The top fillies and bears racing Perhaps a head of guest services Will have a spare we could borrow Let's check in his car Go downstairs to car park There is an elevator you can take Look for yellow lampadadi People often leave trunk unlocked Start there I will look for his plates Onde está esse elevador? Oh, achei Como ainda não tenho penthouse aqui A gente tem que roubar o cartão de acesso do recepcionista recepcionista. Ué, você não foi direto para a Penthouse? Não. Tem uns corredores aqui. Ah, então. Mas você foi direto para os andares da Penthouse, né? Sim. Estamos aqui. Excelente! O trabalho tão quieto, o elemento de surpresa ainda é seu. Eu fui selecionar a arma, eu puxei a Rocket. Quase ele explodi. Não, 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 não. Não, não, não. Ah! Não, não, não. Estou muito fora de aqui, cara! Como o que eu sou eu é. Estou quase morto! Estou viciando! Estou viciando, né? Estou viciando, né? Estou viciando, né? Por favor, eu estou tentando fazer uma vida. Oh meu Deus! Você tem os cotes? Faça um descanso rápido, Capitã. Coloque uma distância entre você e o cassino. Bem facinho com a metadeadora pesada MK2. Já ensinei a vocês como faz a metadeadora pesada MK2, hein? Duas mensagens do Miguel Madraza. O Pavel me falou que você pegou umas cargas de demolição para o nosso negócio e por seu jeito de pensar. Ah, bom! Você pegou os códigos do Crawford e arrasou. Entra aqui dentro, manda o helicóptero para a garagem. A última a gente faz aqui dentro. A última a gente faz aqui dentro. Tchau! 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 Over here! Welcome back from vacation! Let's take a look at what you find! O que é que você está rindo aí? Tô te vendo pelo periscópio. Tchau! 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 Pode ser que não há ninguém mesmo. Tchau! Você tem que buscar um... Um... Opa! O botão é errado. 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 Eu não vou mergulhar com você porque eu fiz chapinha, sabe? Não quero estragar os cabelos Achou o Submarino Vamos buscar esse defletor agora Pronto? Pronto, hein? Estou indo buscar o defletor Como é que você passou por aqui? Estou indo? Estou indo para fora Estou indo para fora Caramba Parecia nem um helicóptero Para eu bater Ah, pelo visto não Agora vamos para o final Uma de pijama e a outra com roupa de academia de praia Você já viu aquela praia de Copacabana lá que tem uma academia ao ar livre? Não Não é bem uma academia, acho que é um negócio de cada estenia que tem É uma coisa assim Então vamos fazer a última parte do vídeo De claro, devemos decidir a nossa abordagem Como vamos chegar aqui? Como vamos chegar ao ar? Qual ponto de infiltração você usará? O que é isso? Agora, uma pergunta crucial Como você chegará dentro do campo? Claro, se você encontrar as melhores ferramentas ao longo do caminho, você tem mais opções O que é isso? Time of day can make all the difference to an operation, choose wisely to support your strategy So we go, I will be on your headset as always, good luck Capitan Why was there every screen and the button? Now the screen is the button or is the screen not the button? I don't know, maybe we'll find out when we are compacted like tuna, so Guess we are ready, we have a screen, so let's look at the fucking screen, see? No buttons So what do we know? We know El Rubio's compound is on the south side of the island We know the files are locked in a safe which is in the basement and we know the basement is accessible from an elevator from El Rubio's office which is on the top floor of the main building Wow, Mr. Madraza Rebet, bro Whoa, look at this fucking shit Oh man, I mean this is fucking cool, this is some space age shit, man Where we are going we will be far away from space as humanly possible Now I kind of wish I was going with you guys, but you put a ring around a general, right? First rule of war, I mean look at this shit, it's fucking, what do these do? Floods the boat Okay Now, just to be clear, all I give a shit about are the files So as long as I get those by any means necessary, you'll get paid Anything else you brought from that son of a bitch is just more money in your pocket The more we hit El Rubio where it fucking hurts, the better, huh? Okay, Mr. Madraza, we should set off shortly Cool, yeah, cool Just wanted to say real quick I didn't have to come here today I was having like a really good time But I wanted you to know that I'm a modern leader I've done the hard work on myself and I'm going to be there for you Because I respect you And I'm here for you now, okay? Go get them, team What a motivation he could give me Arrasou! Palavra com o V You think it's a drop in my house in Vinewood Hills? Good luck! My God, they just keep getting younger and up Well, I think we're as ready as we're going to be Shall we do this, Capitan? Officer of the deck to the periscope And await my command, go on, double time Next stop, South America Next stop, South America Ah, the way you said that motivation is limited Palavras, very motivating GPS3 acquired We have your location We'll have to get there manually This here, Capitan So, the plane comes together at last And you are not far from the island It's just a short swim in warm water Easy, easy Let's go, let's go, let's go, let's go Let's go, let's go, let's go, let's go Let's go, let's go, let's go Let's go, let's go, let's go, let's go Let's go, let's go, let's go Let's go, let's go You can't tell me you gave a epi You didn't understand You can't tell me You can't tell me you gave a epi Não dá para subir por aí, tem que subir por aqui lá da casinha ali. Oh, não dá para subir por aí, para onde você está indo? Oxi Ah, estou indo na direção do Porto Amarelo. Ah é, só que tem que subir por aqui, porque lá é terreno alto. Mas a gente tem que pegar o corta-verganhão aqui também primeiro. O que é? Não tem mais nada. O que é? Não tem mais nada. Lembre-se, câmeras estão em todo lugar, quase como o Sr. Rubio se sente um pouco paranoide às vezes. Um já foi. Gualdinha? Um Gualda? Um Seu Gualda? Eu não estou pegando a referência. O Zeco Meia. Seu Gualda. Mais um. Eu conheço a armada de mercenários altamente atendidos, mas eu tenho a ferramenta para vocês. Eles não têm helicópteros. Isso foi a sua preparação. Lá no B, dedo no cu de recaria. Oi? Lá no B, dedo no cu de recaria. É, você não podia falar isso né? Desculpe. Cara, a gente tem que recomeçar, caramba. É, só mudar a nome. Na edição. Bota um P. Vou ver se dá, que você fala alto pra caramba. Que cara eu literalmente falou gonorrea agora? Ah, simbora Achou? Achei Ah, tem coisa aqui Não, tem bastante ouro lá dentro De pintura Ah, simbora A primeira sempre é mais difícil, né? Não tem mais munição Não tem mais munição Peguei Quer entrar pela lateral ou vamos explodir o portão mesmo? O portão fazer Fazer a ruaça Já colocou? Não, você precisa ficar bem aqui na frente Não tem mais munição Não tem mais munição Eu falei pra quem o tiozinho lá Fumar faz mal lá Ah, caiu Ah, peguei um cartão de acesso Não, não tem a chave Não, não tem a chave Não, não tem a chave Nossa Nossa O que? O que? O que? O que? O que? Peguei O que? Não se distraque pelo vista. Se você não me enganar, eu não me enganar. Isso vai facilitar bastante. Vamos achar outro cartão de acesso. Cadê tu? Ah, achei. Oh, é um que me enganar. F¿VAMOS SUBIRÁ AGURA. Oh, é um olhador. O cara vem aí, cuidado! T He runa, If I have hit. Espera aí, vamos matar mais um Munson, a gente tem que achar a chave do portão. Achei. Achei outro cartão. É, vou pegar isso aqui tiozinho. É, vou pegar isso aqui tiozinho. Vou botar um coletinho aqui. Vou comer uma jujubinha. Vou comer uma jujubinha, colocar um colete. Foi. Cofrezinho. Opa. E a pistolinha dourada. Desculpe, essa imagem de CCTV é um pouco brilhante. Foi uma arma feita de ouro? Ok, você está no scanner. Time to use the tool we got from head of cyber security. You will see a target print and some fragments of previous scans. You just need to cycle through them to match the target. And try not to get shot while you are using it. Agora essas digitaisinhas, que é a parte mais chata da Heist. Esses puzzles aí é chatinho. É a parte mais chata da Heist. Mas também não é nenhum bicho do sete cabeças. O que aconteceu? Ok, hora de mover! Você está no Valdiado? Estou pronto para qualquer coisa que aconteça lá! O carinha ali já! O cara é educado, ele espera a gente tirar os cartão! Ah não, me enganei! Deixa esse dinheiro aí, a gente vai pegar ouro! Ah, mas dinheiro é bom! Mas a hora é melhor! Cinquenta e oito, oitenta, o número do Kama Sutra. Ah, eu não aceito isso! Ah, agora que eu vi que eu tenho no canto! Ok, nós temos o que chegamos para! Você está listo para encontrar o caminho? Outro A melhor chance é a porta principal. Há guardas, mas você pode passar! Outro Reforçamento vem! E aí? Aqui? O que? Ah... Você deve entrar no momento em vez de entrar. Aqui? Ah... Você deve entrar no momento em vez de entrar. Ah... Ah! Ah! Vai! Vai! Pega o Orona de dentro e dou cobertura. Ah, ok. Diga-lhe a Deus a este mundo, malparido! Vai! Pegando, pegando, pegando! Eu tô te vendo. Foi! Próximo! O cara tem que ser muito ousado. O cara tá vendo que a gente tá com... Pistola metralhadora e vem com uma pistolinha normal. Ah, não. Aqui, 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 aqui. Aqui, aqui, aqui. Não, a minha não acabou, não. Acabou a sua. Ah, é o cara. Por favor. Você não está pensando de correr, tá? Eu pensava que estíamos indo tão bem. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai! Vai! Vai, vai, vai. Vai! 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 Tem carinha ali? Entra lá, entra lá. Na mesa tem um carinha ali. Tem mais não, pode ir. Ele já foi conhecer Jesus. Jesus... Sobrou ouro na mesa ainda. Eu vou pegar outra pintura. Não tenho munição. Mas eu tenho. Despegue! É muito legal responder idiotices de NPC. Impécil! Aqui, 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 aqui. Ih, vamos vim, peraí. Você quer seu perigo, filho de puta? Morreu. Vai. Vai, me cobre que eu estou com frio. Eita. Vai. Oh, cabocada. Vou recarregar bem na hora. Sebo na canela, Scooby. Não, peraí, 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 peraí. Ai. Vem, 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 vem. Cadê você? Aqui, atrás do seu. Vamos passar pelo túnel de novo. Ih, eu já pulei aqui por todo um tiro. Eita. Cadê você que eu não estou vendo? Não sei. Olha aqui. Cá? Ô, cacete! Tá enroscando as paredes? Hum... Acho que tem algum segredo aqui depois. Depois a gente volta pra ver. Peraí, peraí, deixa eu ir na parede e carregar a vida. Peraí, peraí. Aí, foi. Peraí que tem carinha aqui. Cuidado que tem... Traça de merda! Há um herido! Ah! Boa! Opa! Vai sair de rapel ali pra trás? Não peguei o troço de rapel. Ué, mas tá mostrando ali, indicando uma saída pra mim? Aqui mesmo. Ok. Vem. Ah! Nossa! Essa catecine me deixa... Palavra com P. achou que eu não ia te ver corra aqui, corra aqui eita, sem colete Eu acho que seria um bom momento para acelerar sua departamento. Eles têm seus motos de ataque mobilizados ao longo da costa. Deve funcionar. A sorte que o atirador dele parece ser meio vesgo. Verdade. Nem tanto. Já me arranjou de um amigo. Tirou. Parece que o Mr.Rubio está caindo. Descobre. Não tem ninguém atrás. Todos os pontos podem voltar. Isso, volta para lá seu cagão. Descobre. Ok, você está pronto para ir. Ei. Você conseguiu. Espero que tudo foi para o plano. O Mr. Madraza só voltou do clube há poucas horas atrás. Eu provavelmente estava no recorde. Eu acho que não tem no submarino. Olha isso. O fim do perfeito para uma festa. Os sobrevivores. Estão ficando muito difíceis. É muito emocionante. Não. Eu não sei quem ela é. Nós passamos uma semana juntos em Tulum. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Acontece. 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 Excelente. Acontece até o meu pai ouvir sobre isso. Ei, Ei, pai. Ah, sim. Não, isso vai ser rápido. Eu só queria deixar você saber que aquela coisa do Strickler. Os dados. Sim, eu fiz. Não, não, não. Estão em minha mão. Ah, eu me cuidado. É terminado. Sim. Então, você sabe o que? Eu pensei que talvez você e eu poderíamos se sentar novamente e falar sobre esse cripto. Ou aquele projeto de condo que eu mencionava, lembra? Pai? Pai, Pai, olá. O serviço aqui. É só o terceiro mundo, sabe? Então, ah... Onde estávamos? Sim. Pai. 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 Sim, senhor. Ok. E agora que você conhece a trílagem, eu digo que siga com esse filho de puta. Ele sempre põe dinheiro na coisa flasha, tentando flexir como um grande homem. Pai, ele se arrega. Você pode trazer qualquer coisa para Jorge aqui. Ele se arrega para você. Não tem perguntas perguntadas. Você tem. Ele se arrega. Ele se arrega. Ele se arrega. Eu amo. Eu nem sei se eu quero olhar para essas coisas. Desculpe. Não, não, não. Tchau. 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 Uma calabranca. Bom, e é isso, e é assim que vocês conseguem o submarino para enriquecer ele no GTA Online. Em seguida desse vídeo aqui eu vou postar como, que é o melhor jeito de invadir a ilha de novo. E ficar repetindo o processo para ficar farmando dinheiro aqui no GTA Online. Esse é o jeito mais rápido e fácil. Obrigada, tchau, deixa o like e comenta aí se isso te ajudou. E o que vocês gostariam de ver em seguida. Tchau, até a próxima.